De cavalo. Olha que engraçado. Antigamente eram tão bonitas as coisas. A cama da minha mãe era daquele tipo ali. Olha a mãe. Olha que legal. A mãe ainda tem panelinha de ferro. A casinha de sapé é bem bonita. Quando a minha mãe foi morar com o meu pai, a cama do deserto é o tipo de feitos para mim. Panelinha de ferro que a mãe tem até hoje. Olha que bonito. Panelão de ferro lá. Bem legal. Olha que bonito. Olha o tapetinho igual usava mesmo. Esmalão de antigamente. Penico embaixo da cama. A bota, a botina do homem. Muito legal.